Bom, se tem um ritmo que é essencial você aprender no violão, é esse aqui E é essencial porque você vai ver ele em um monte de músicas, em um monte de músicas de verdade Então, saca só como é que ele vai ficar Baixa, baixa, cima, cima, baixo Só isso Então, baixa, baixa, cima, cima, baixo Deixar ele rapidinho para você ver como é que ele fica, mas é a mesma ideia É isso aí, espero que ajude